O Danilo é impressionante, né? Ele não se afoba, não é ansioso, é muito, muito firme lá atrás. Aí o Neymar vai fazendo o fila, jogadaça do Neymar. Mas a torcida do Paris, eu pelo menos em nenhum momento senti, cobrando, reclamando. Olha aí a chegada mais uma vez. Que lance! Papé, galão! Neymar, sensacional! Neymar, back into Kylian Abafé. Tottenham at West Ham is live from midday. Neymar, that's brilliant. I don't think it was an injury problem. Just tearing out his clothing. A trip from him, inside his own half. Neymar, I think it's a good team. A little bit of space. Kylian Spudu, a threat! Oh, it's a threat! Oh, it's a threat! Oh, it's a threat! I'm not sure what's going on in the match. The little ball of Neymar is already on Wadi Kazmi to enchant the Marche des Princes. A face aveugle on slip. Going to it, he's been dispossessed by Venati though. And how about that for Neymar? Brilliant. Quite incredible from the Brazilian. Neymar. Oh, beautifully done Neymar. Pass, shots. Best yet. He is again, Neymar. A little bit between his teeth after that recent foul. Neymar. Oh, brilliant from Neymar. Neymar here working against Mansov. Oh, brilliant from Neymar and he's kept it in. Verratti. A little touch by Neymar. He decides to a turn on the style, Neymar! Neymar. A little touch. Neymar, yes. A little touch. What's going on? What's going on? He's going on this one. A playoff. A score in Neymar. Neymar. Oh, lovely from Neymar. Oh, there's somebody at school right in here. This is Neymar. Neymar. A turn by Neymar. Neymar shoots. Paredes. Neymar. Oh, Neymar. Oh, he's in position. Neymar. Oh, beautiful from Neymar. Brilliant touch by Neymar. Neymar. And now Neymar. Neymar still in the penalty area and his shot is only just wide. The most glamorous venue for Neymar today to be showing off his skills. But it's a lovely thing, sir, this. Neymar. 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 O que é a turno, a rouletta. E Neymar com o Nutmegle para o sol. Neymar. Neymar. Neymar está tudo bem. Out of trouble. Neymar. Neymar again. Neymar está tudo bem. Neymar está tudo bem. Vamos lá. Jérôme Brézard está subindo. E Neymar está mostrando ele depois. Ele vai poder ir no campo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Neymar. Ele foi forte para escapar a 2 tacles. E ele continua. O show Neymar sobre esse gol. A potência para 20. Ele vai se reposar para os jogadores. Ah, eles invitaram. É incrível. Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Não tem mais tempo. Ele está derrindo Lodcão. Ele vai se reposar. Neymar está passando. Ele vai se aprimando. Neymar. Ele vai se aprimando. Neymar está com a caminho. Tampouso para Neymar. Ele vai se apoiar. para os seus fãs. Neymar! A habilidade de habilidade. A habilidade de habilidade. Neymar. Tijloman. Desperado para Atalantra e Terns, eles estão defendendo. O que é o Navecão de Rôme. A habilidade de habilidade de Neymar. É um ótimo jogo para o Brasil. O que é que ele é o Navecão de Rôme. É um ótimo jogo para o Navecão. Um ótimo ato pelo Brasil. O Navecão de Rôme. O Navecão de Rôme. Esquipta-se para Campos e Aguíta. O Navecão de Rôme. Toma com Kozouke e Nozéia. Sim, mas é mais que... ...eu não sei que... ...eu não sei, mas é um pouco com a espelha. ... ...Navecão de Rôme. Oh, Messi. Como ele sabia que ele estava lá? Ele era assim. ...Ele era um jogo de grandes. Ele era assim. Não sei. Agora, Neymar. Olha os seus fios. Aqui vai Neymar. Neymar. Oh, brilhante. Ele foi feito. Ficou por Nicosco. Koko dá para o caminho. Agora é Neymar. Fora Neymar. E o segundo jogo. Vítio Páquer. Agora. Leo Dubois. Para ir para o tempo como puder. O Nupmec. De Neymar. De Neymar. Rôme. Oh, é isso que... Javô. 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 Oh, lindo de Neymar. A ótima toa Neymar. O brilhante jogada. Cavani. Javô. Javô. Oh, rapaz. É a melhor caneta do Guiz agora! Maric Iberlhan Mbappe no meio, Neymar no final O que é o Pesci Van Bernat Neymar Luz Pacelic Absolutely dismissed it Yeah, superstar That's brilliant Marco Verratti looking for Neymar Lovely first touch Oh lovely play Neymar still Dani Alves Oh and the cross is over here Lovely from Neymar Cross is good Mbappe Can't get a shot in That's the technical ability of Draxler right there That's the technical ability of Neymar He's reaching forward In trying to keep Look at what Neymar did This year we've broken it up And now Neymar is Going to come up with every Trick in his armory To escape the Tensions of the retreating Orgé players Fantastic pass from Lo Celso for Neymar Neymar still surely Beautifully done Lovely presence of mind Time for wall indeed Towards Neymar Brilliant touch By Neymar Brilliant goal And Paris Saint-Germain in front You'll be속izes Long time for raus You Who's the driver That knocks You Obrigado.